Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar o passo a passo de um ponto de crochê super rápido e muito fácil de tecer. O ponto que eu utilizei nessa peça eu já usei em outros tutoriais aqui do canal, e eu tenho certeza que mesmo se tu for iniciante, se prestar bastante atenção no passo a passo, vai tirar de letra, porque a gente só vai usar pontos altos e correntinhas pra tecer essa peça. Se é a primeira vez que tu tá me assistindo, já te inscreve no canal e ativa o botão de sininho pra ativar as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. Lembra também de dar um like aqui no vídeo e de comentar pra me dizer o que tu achou dessa peça. Me acompanha também no Instagram e no Facebook, porque eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das coisas que eu vou trazer aqui pro YouTube. E agora, pra acompanhar o passo a passo completo da peça, é só continuar assistindo o vídeo. Pra fazer esse poncho, eu usei agulha de crochê 6mm e um novelo de 700g do Barroco Natural 4, e ainda sobrou bastante fio. Então, pra qualquer tamanho que você for fazer, um novelo desses de 700g vai ser suficiente. Se você quiser usar os novelinhos de 200g do Barroco 4, eu não vou dar 100% de certeza, mas eu acredito que dois novelos sejam suficientes pros tamanhos PP ou P, e três novelos pros tamanhos EMG ou GG. Caso você queira, pode fazer essa peça com qualquer outro fio, inclusive fios mais quentinhos do que fios de algodão. É só vocês seguirem as medidas em centímetros que eu vou passar pra vocês logo na sequência. Pra fazer esse poncho, a gente vai precisar de dois retângulos iguais a esse, usando as medidas de comprimento e largura indicada na tela pra cada tamanho. Eu sugiro que ao começar as correntinhas de base, vocês façam um pouco mais de correntinhas, passando um pouco da largura indicada pra cada tamanho. Depois que vocês estiverem tecendo a primeira carreira, é só medir com a fita métrica e parar de tecer os pontos altos quando atingir a largura indicada. Se sobrar correntinhas, eu vou ensinar pra vocês como desmanchar depois. A primeira e a última carreira da peça devem ser feitas em pontos altos, ok? E agora que eu já passei a base de como fazer esse poncho, a gente vai passar pro passo a passo dos pontos. Como eu tô fazendo o meu poncho no tamanho P, eu vou começar meu retângulo fazendo um pouco mais de 47 cm de correntinha. Se por acaso você for iniciante e tiver um pouco de dificuldade em acompanhar esse passo a passo, antes de começar a tecer a peça, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no vídeo de crochê pra iniciantes, onde eu ensino com bastante calma a começar a fazer as correntinhas e os pontos altos. Então, eu vou deixar o vídeo aqui no link, no cantinho da tela pra vocês, e também aqui no box de informações. Dos 47 cm de largura do tamanho P, eu fiz 5 cm a mais como medida de segurança. Então, depois das correntinhas que sobrarem, eu vou ensinar vocês como desmanchar. Então, agora que eu já teci todas as minhas correntinhas de base, eu vou começar fazendo a primeira carreira. Pra começar a primeira carreira, eu vou começar fazendo três correntinhas pra representar o meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto alto sobre essa correntinha que eu tava segurando aqui com o meu dedo. Então, eu vou vir aqui no buraquinho dessa correntinha... E vou tecer um ponto alto. Então, agora é só seguir fazendo pontos altos pra cada correntinha de base... Até atingir o comprimento de largura indicado, sugerido, pro teu tamanho. E é importante que quando vocês estiverem tecendo esses pontos altos... Vocês finalizem a carreira com uma quantidade ímpar de pontos altos. Então, a gente conta com aquelas três primeiras correntinhas ali pra iniciar a carreira como um ponto alto também. E tem que ter número ímpar pra dar certinho no desenho das próximas carreiras. Pra vocês medirem essa primeira carreira, eu sugiro que vocês estendam ela sobre uma superfície reta... E que não estiquem muitos pontos. Pra vocês saberem certinho o comprimento de largura indicado pro tamanho de vocês. Então, aqui, ó, pra mim passou um pouquinho dos 47 cm, porque eu precisei fazer um pontinho a mais pra ficar com pontos ímpares. Porque como eu tinha falado pra vocês antes, a gente precisa trabalhar em pontos ímpares nessa peça. E pra vocês terem uma ideia, com esse material que eu tô utilizando e com a tensão de ponto que eu tenho... Eu fiz 63 pontos altos pra atingir esse comprimento aqui, que é o indicado pro meu tamanho. Antes de passar pra segunda carreira, eu vou ensinar vocês como desmanchar essas correntinhas aqui que sobraram. Então, a gente vai vir aqui na pontinha e vai desmanchar esse nozinho aqui, ó, que foi o nozinho inicial. Vocês podem desmanchar direto com os dedos, ou se quiserem, podem pegar uma agulha mais fininha de crochê pra enfiar ali dentro do nozinho. Desmanchei o nozinho, vou puxar aqui, desmanchei uma correntinha. Agora, vou desmanchar mais uma vez o nozinho, porque como a gente tá desmanchando pelo lado contrário do que a gente fez, sempre vai dando um nozinho. Ó, daí a gente puxa aqui e vai dar outro nozinho, ó. Então, pra não precisar ficar tendo o trabalho de ficar desmanchando nozinhos toda vez que a gente for puxar, é só ir puxando desse jeito aqui, ó. Então, eu mostrei os dois jeitos pra vocês, vocês façam do jeito que vocês acharem melhor. Ó, e vai puxando desse jeitinho aqui, que é bem mais prático do que ficar deixando dar os nozinhos toda vez que a gente for puxando desse jeito aqui, ó. Então, puxa direto pelo elo da correntinha. Ó, agora eu já cheguei bem perto aqui, então, eu vou puxar desse jeito pra dar o nozinho, pra não desmanchar meu trabalho, ó. Então, ficou bem certinho aqui a pontinha do fio rente no último ponto que eu fiz aqui. Então, depois desse fiozinho aqui, vocês podem colocar ele escondido aqui na carreira, ou se for muito grande, o fio que sobrar aqui, vocês podem utilizar pra fazer a costura. Então, agora eu vou virar aqui pro outro lado pra começar a minha segunda carreira. Nas bordas de todas as carreiras pares, a gente vai trabalhar dois pontos altos no início e dois pontos altos no final da carreira. Então, aqui pra representar meu primeiro ponto alto, eu vou fazer três correntinhas. E agora, eu vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. Então, aqui fiz meus dois pontos de borda. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou pular o próximo ponto alto da carreira anterior. Então, pulo esse ponto, venho pro próximo, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo ponto alto da carreira anterior e no ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto sobre ele. Vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo ponto alto, vou pular o próximo ponto alto e no ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, pulo o próximo ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto sobre ele. E eu vou seguindo esse ritmo até chegar lá no final da carreira. Eu segui tecendo até o final da carreira, fiz aqui um ponto alto e tenho três pontos altos aqui da carreira anterior. Então, agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo ponto alto da carreira anterior e nos dois últimos pontos altos eu vou fazer um ponto alto sobre cada um deles. Então, dessa maneira, eu também vou ter aqui dois pontos na borda, no final da minha carreira, assim como eu fiz lá no começo. Ó, então, o acabamento dessa segunda carreira ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu vou virar meu trabalho pro outro lado e nessa próxima carreira vou trabalhar toda em ponto alto da mesma maneira que eu fiz a primeira carreira. Então, as carreiras ímpares eu trabalho sempre em pontos altos e as carreiras pares eu trabalho um ponto alto e uma correntinha, sendo que nas bordas eu faço dois pontos altos. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E aqui no buraquinho, onde eu fiz a correntinha na carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Faço um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. E dentro do buraquinho, eu passo a minha agulha e faço um ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. E um ponto alto dentro do buraquinho sobre a correntinha da carreira anterior. Então, tecendo dessa maneira aqui nessa carreira, a gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos que a gente fez a primeira carreira da peça. Eu terminei essa terceira carreira toda em ponto alto, agora eu vou virar pro outro lado e vou fazer a mesma sequência que eu ensinei pra vocês na segunda carreira. Então, eu começo fazendo três correntinhas pra representar o primeiro ponto alto. Faço um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. Vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo ponto alto da carreira anterior e no ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto alto e no ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto sobre ele. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto alto e no ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto sobre ele. E eu sigo assim até o final da carreira, fazendo na borda final, dois pontos altos, um do lado do outro. E depois, é só seguir repetindo o padrão nessas duas carreiras que eu ensinei pra vocês, até chegar no comprimento indicado pro tamanho que tu estiver fazendo. Lembrando que a última carreira deve ser feita toda em ponto alto também. Então, se faltar ou passar um pouquinho da medida indicada pra vocês, não tem problema, ok? Então, eu vou seguir tecendo a minha peça e quando eu tiver com os dois retângulos prontos, eu retorno pra mostrar o próximo passo. Depois de finalizar os dois retângulos, o próximo passo é começar a fazer a emenda da peça. Então, é só posicionar os dois retângulos dessa maneira aqui e fazer uma costura unindo esse lado nesse outro lado. Como eu tô fazendo a minha peça no tamanho P, eu tenho 47 cm de largura e vou utilizar 47 cm da lateral desse outro lado aqui pra poder fazer essa costura. Eu sugiro que vocês alinharem ou alfinetem pra facilitar na hora da distribuição dos pontos na hora de costurar. Eu já tô aqui com a minha agulha de tapeçaria, vou tirar meu primeiro alfinete e vou começar a fazer a costura com vocês. Esse ladinho aqui é o topo do ponto e esse outro lado aqui é a lateral do ponto. Aqui no topo do ponto, eu vou sempre pegar os dois fiozinhos da cabecinha do ponto, vou passar a minha agulha. E aqui na lateral do ponto, eu vou pegar duas perninhas da lateral. É importante sempre pegar dois fiozinhos pra costura ficar bem firme. Aí, eu passo a minha agulha. Vou vir aqui na cabecinha do próximo ponto, vou pegar os dois fiozinhos, vou lá do outro lado e vou pegar dois fiozinhos também e vou passar a minha agulha. Essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês agora é a parte que vai ficar pro avesso. E o lado direito, que vai ficar pra fora, é esse outro ladinho aqui, ok? Então, aqui eu vou pegar o próximo pontinho, vou passar aqui a minha agulha, vou vir aqui na lateral, do outro lado, vou pegar dois fiozinhos também e vou passar a minha agulha. Não tem uma regra específica de quando em quando que eu vou pegar os pontos da lateral. O ideal é ir cuidando pra não ficar uma parte maior que a outra aqui na hora de costurar. E é dessa maneira que a gente vai vendo o quanto que a gente vai pegar de cada lateral. Aí, eu vou vir aqui no meu próximo ponto, vou vir aqui na lateral. E pego dois fiozinhos. Aí, eu vou dando uma leve puxadinha, pra não ficar floxa a costura, mas também não puxem demais pra não ficar repuxado. Pego o próximo pontinho, pegando os dois fiozinhos aqui da cabeça do ponto, venho aqui do outro lado e pego dois fiozinhos também. De novo. Venho no próximo ponto. E pego dois fiozinhos do outro lado também, da lateral do ponto. Ó, então, a costura do avesso vai ficando assim. E a costura do direito, desse jeito aqui. Na real, fica bem direitinho os dois lados, mas eu sempre prefiro utilizar o outro ladinho. Que não é o lado que eu tô fazendo a costura. Então, é só seguir fazendo isso até terminar todos os pontos da peça. Depois de terminar esse primeiro passo da montagem, a gente vai fazer a costura dessa ponta, nessa lateral aqui. Então, vocês cuidem a quantidade de carreiras que usaram aqui, pra usar a mesma quantidade de carreiras nessa outra extremidade aqui. E depois de finalizar a segunda parte da costura, o resultado da peça fora do corpo fica desse jeito aqui. Eu gostei do acabamento do jeito que ficou, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer uma carreira de pontos baixos ao redor do decote. E se quiserem, também podem colocar franjas na parte de baixo da peça. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado desse poncho. Quem gostou, lembra de dar um like e de compartilhar o vídeo nas redes sociais, pra outras pessoas terem acesso a esse conteúdo também. Um beijo enorme pra vocês e a gente se vê no próximo tutorial. Tchauzinho!